A gente já tá ao vivo pelo Face, pessoal do Facebook, Shalom, Shabbat Shalom a todos. Enquanto o pessoal vai entrando aqui no beat, a gente vai cantar uma ou duas canções. Pois minha alma tem saudade de ti, pois minha alma tem saudade de ti. A minha alma, sei a sombra das tuas mãos, para o teu segredo conhecer. A minha alma, sei a sombra das tuas mãos, para o teu segredo conhecer. Esse aqui é um migundo, um lab de Lubá, que te canta um histórico muito bonito sobre essa música. Diz que é a festa de Má Xanxaná, se não me engano. O Deus passou a noite toda cantando essa música, né? Claro que não era em português, hein? O Deus passou a noite toda cantando essa música, né? A minha alma, sei a sombra das tuas mãos, para o teu segredo conhecer. Para todo o teu segredo conhecer, a minha alma, sei a sombra das tuas mãos. Para todo o teu segredo conhecer, toda a minha vida. A minha alma, sei a sombra das tuas mãos. A minha alma, sei a sombra das tuas mãos. A minha alma, sei a sombra das tuas mãos. A minha alma, sei a sombra das tuas mãos. A minha alma, sei a sombra das tuas mãos. Vamos começar aqui a... O estudo, vou ficar muito tarde. O nome da nossa paraxá é paraxá Kitavô, que é uma paraxá muito, como sempre, muito cheia de detalhes. Eu vou meter hoje apenas um, mas antes eu queria dedicar em mérito para a cura de um colega aqui do Face, que também é um Binenoa, para a cura do filho dele que está sob suspeita de Covid, então em mérito e para a cura de Paulo, filho de Paulo. O nome dele também é Paulo. Então eu queria começar contando uma história, lendo uma história muito rica, uma história racídica aqui para a gente, como é costume dos rabinos contar. Vou imitar um pouquinho eles hoje aqui. É mais ou menos assim. O Reb de Kotsky diz que há três metáforas do Maguid de Dubna que são verdades incontestáveis. Uma delas explica o versículo acima. Todavia não me tens chamado, ó Jacob, porque do meu serviço logo te tens cansado, ó Israel. Assim o profeta repreende, em nome de Deus, numa queixa contra o povo de Israel. A intenção deste versículo será explicada por uma metáfora. Então a metáfora que eu queria começar aqui para a gente pensar, tá? Dois mercadores viajavam juntos a uma feira para vender suas mercadorias. Resolveram alugar juntos uma charrete que os levassem à estalagem. Um deles comercializava diamantes e pedras preciosas e levava sua mercadoria em um pequeno baú. O outro, que vendia madeira para calefação, levava sua mercadoria em grandes e pesados feixes. Ao chegarem à estalagem, o mercador de diamantes pediu ao carregador que levasse seu baú até o quarto. Ele assim fez, mas por engano trocou o baú do mercador de diamantes pelo baú do vendedor de madeira. Quando o carregador pediu sua gorjeta ao mercador de diamantes, este pôs a mão no bolso e lhe deu uma pequena porção de moedas, pensando haver pago pelo seu trabalho. O rapaz, consternado, disse, não achas que o que me deste é pouco, levando em conta o enorme peso que eu transportei? Aí o mercador ouviu ele e disse, mas a minha carga não é pesada? Se você transportou algo muito pesado, é sinal que não era o meu fardo. Então, recapitulando a história, eram dois mercadores, um levava um baúzinho de diamantes, o outro levava um fardo cheio de coisas pesadas, que eram pedaços de madeira. Aí os dois alugaram uma só charrete. Quando chegaram no hotel, na estalagem, eles trocaram sem querer as duas maletas. E aí, quando o rapaz foi entregar aquela maleta pesada, o rapaz que recebeu a maleta foi e pagou uma pequena quantia para o rapaz. E aí ele falou, mas esse valor que você me deu é muito pouco para esse peso todo aqui dessa mala. Aí o rapaz falou, o que eu encomendei não é pesado. A minha mala era bem leve. Então, se você está carregando uma mala pesada, é porque você trocou a minha carga. Então, o que a gente vai tirar dessa história hoje? O mesmo diz Deus para a gente. Se as mitzvot, quer dizer, se os mandamentos da Torá parecem pesadas para você, saiba que não são as minhas leis para você. As minhas mitzvot preenchem o homem de vitalidade. Então, quando a gente cumpre os mandamentos da maneira que Deus pediu para a gente, a gente sente vitalidade. Todavia, aí o versículo lá, Todavia não me tens chamado, ó Jacob, porque do meu serviço logo te tens cansado, ó Israel. Se a carga é cansativa para ti, é sinal que ela não é minha. Diz Hashem, né? Pois os meus fardos não são pesados. Os fardos de Deus não são pesados para a gente. E por isso que a gente vê muitas pessoas tentando carregar um jugo que não é delas, que elas, por isso que cansam rapidamente, tentam guardar a coisa que não é dela, que é do judeu. O judeu, às vezes, quer guardar coisa que não é dele, que é do não-judeu, que tem a mente a Deus, do Binenor. Então, que cada um de nós venha aprender a guardar a sua porção nessa nossa jornada. Cada um tem a sua missão. E lembrando que os mandamentos de Deus são feitos para a nossa realidade. Nada que seja mirabolante, uma coisa além do que a gente possa guardar. Então, eu queria convidar você a gente ler aqui o Deuteronômio 28, versículo 45, que fala assim, E virão sobre ti todas estas maldições, e te perseguirão, e te alcançarão até que sejas destruído. Por quê? Porque não ouviste a voz do Eterno, teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. E serão para ti, por sinal e por milagre, como também sobre a tua descendência para sempre, em troca de não terem servido ao Eterno, teu Deus, com o quê? Com alegria e com bondade de coração, pela abundância de tudo o que ele fez. Então, não basta servir a Hashem. A pessoa tem que servir a Hashem com alegria. A gente tem que servir a Deus com alegria. Não adianta servir a Deus com a cara empurrada, servir a Deus com o coração pesado. O nosso objetivo é guardar os mandamentos que Deus deu para cada um de nós com alegria. Fazer a nossa missão que Deus tem para cada um de nós com alegria. Então, a gente vai refletir um pouco hoje sobre isso. Eclesiastes 3, 22 diz, Compreendi que para o homem nada há de melhor que se alegrar com os seus feitos, pois é isto que lhe cabe. O Talmud diz, A presença divina não pousa sobre o homem, se não por meio da alegria de uma mitzvah. Então, a mitzvah, o mandamento, ele tem que encher a gente de quê? De alegria. A gente tem que ter prazer em servir a Hashem, em obedecer os mandamentos dele para a gente. O Ariza, o grande sábio, diz o seguinte, Cada oportunidade de se cumprir uma mitzvah é um presente enviado pelo Santíssimo Bendito Seja, e quanto maior a alegria, maior a recompensa. Então, quanto mais alegria a gente fizer um mandamento de Hashem, mais a gente vai ter recompensa para aquilo. Deus vai recompensar, porque viu que a gente está fazendo aquilo com alegria. É como uma mãe que pede para o filho arrumar o quarto. Se o filho faz com tristeza, reclamando, murmurando, a mãe vai se alegrar? Ou o pai? Claro que não, né? Quando Deus pede para a gente fazer algo, também Ele espera que a gente faça aquilo com alegria, sem reclamar, sem falar, poxa, Deus errou, Deus me mandou fazer o que não era para fazer. Na verdade, quando a gente faz com alegria, e a gente aprende a fazer as coisas dEle com alegria, Deus se alegra também com isso. E a gente vai aprender hoje um pouco sobre como servir a Hashem com alegria. Como se alegrar? Todas as atitudes e comportamentos viram hábitos. Então, se a pessoa pega o comportamento, um comportamento diário de acordar e agradecer a Deus pela vida, aquilo ali vai se tornar o quê? Um hábito. Então, uma mitzvah gera outra mitzvah. Então, cada dia que você faz aquilo, vai virar uma rotina. Uma coisa que você guarda, daqui a pouco você sente vontade de fazer outra coisa. Outra coisa positiva. Do lado negativo, é a mesma coisa. Quando a pessoa se acostuma a fazer uma coisa errada, um pecado, aquilo atrai outro o quê? Outro pecado. A alegria também, da mesma forma, gera alegria. Quando você se aprende a alegrar em alguma coisa, você vai começar a aprender a se alegrar também em outra coisa. Quando você começa a se alegrar com um prato de comida, uma coisa simples do seu dia a dia, agradecer a Shem, você também vai aprender a agradecer pelo salário, agradecer pela família que você tem, agradecer pela força nos braços que Deus te deu. Cada detalhe no mundo, você vai começar a apreciar e vai ver que Deus te abençoou e abençoou cada um de nós com infinitos aspectos positivos e que a gente só tem a agradecer nesse mundo. Nas palavras do Gaon Del Vilna, que é um dos grandes sábios judeus, ele fala o seguinte, pois em tudo o que o homem faz dos céus, dão-lhe uma força espiritual para isso e ela o ajuda a praticar atitudes semelhantes. Então, quando a pessoa se dispõe a fazer algo positivo, a agradecer a Shem, a agradecer, fazer uma ação de graças para ele, agradecer por tudo o que acontece com ele, então, dos céus é enviado uma força espiritual para que ele continue fazendo aquilo e para que ele cresça na sua positividade a Shem. Uma mesma situação pode ser enfrentada de duas maneiras por cada um de nós. Uma é com alegria e outra com sentimentos negativos. O Rav Yakov, ele conta a história de dois homens que bateram o carro, quebraram a mesma perna e foram para o mesmo hospital. Enquanto um falou assim, enquanto um falou assim, poxa, eu quebrei a perna, que azarado que eu sou, vou ficar uma semana no hospital, olha, vou perder dinheiro, que eu podia estar trabalhando, aí começou a reclamar, e viu tudo aquilo negativamente. O outro falou assim, poxa, eu bati a perna, mas olha, tem um hospital para ir, a Shem abençoou o hospital para o ir, eu vou ficar, a perna está quebrada, mas eu vou ficar uma semana descansando, eu já estava trabalhando demais mesmo, precisava de umas férias. Então, o mesmo acontecimento para os dois foram vistos do lado positivo e do lado negativo. Então, com a gente, a gente também tem essa possibilidade de ver a vida. Deus nos livre, se a gente tem visto a vida de um lado negativo, a gente pode começar a mudar nossas atitudes, a nossa maneira de perceber as coisas, para tentar filtrar e olhar o aspecto positivo daquilo. Bebendo água aqui. Não existe homem neste mundo que não tenha preocupações. Então, a gente vê pessoas muito felizes, muito alegres, pessoas que veem o mundo positivo, de uma maneira positiva, e a gente pensa que a pessoa não tem preocupação. E, na verdade, todos os seres humanos nesse mundo aqui têm preocupações, têm situações que deixam ele temeroso, que ele vai tentar, situações que desafiam, que são desafios para eles, não são problemas, são desafios, e que ele precisa, ele continua olhando de uma maneira positiva, ele continua na alegria dele, apesar daquelas preocupações. Mas o Talmud diz, mesmo que uma espada afiada esteja colocada contra o seu pescoço, não desista da misericórdia divina. Então, se houver uma espada contra o nosso pescoço, alguém está ameaçando, ó, eu vou te matar, mesmo naquele último instante ali, você deve acreditar na misericórdia divina, acreditar que Deus vai intervir naquela situação difícil. A nossa esperança em Hashem não deve morrer nunca, a gente deve ter a mesma esperança, a mesma confiança, né, Bitarron em Hashem, a palavra hebraica para confiança é Bitarron, a gente precisa desenvolver o Bitarron como um músculo, a gente tem que fortalecer a nossa Bitarron. Então, o Brad concorda, né, Brad? Ali o nosso cachorrinho está concordando com a gente. Berahot 54a diz o seguinte, o homem deve recitar uma bênção pelo infortúnio, assim como deve recitar uma bênção para o bem. Então, ó, da mesma maneira, sei que na prática é difícil, mas a pessoa deveria dar uma recitão à bênção, se ele ouve uma boa notícia, ó, meu filho passou na universidade, ou eu passei no concurso, ó, eu consegui um dinheiro que estava esquecido. Então, ele deve agradecer da mesma maneira também por uma situação aparentemente negativa. Então, é um treinamento, a gente consegue treinar, é claro que uma pessoa que começa a treinar agora o levantamento de peso, ela não vai começar levantando, não sei quantos quilos, 50 quilos, né, ela vai começar de pouquinho em pouquinho. Da mesma maneira, o nosso objetivo é chegar nesse ponto de a gente agradecer a Deus até por algo aparentemente ruim, Deus nos livre. A explicação da Gemara é deve-se aceitar o infortúnio com alegria, pois isto também é para o bem. Pois ele simplesmente não está visível aos nossos olhos mortais. Então, é dito que lá do mundo de Hasselut, de Hasselut, né, lá do mundo lá de, os mais superiores lá no, nos mundos cabalísticos, celestiais, para vir a bênção para esse mundo aqui, as bênçãos maiores, elas têm que vir disfarçadas de coisa má, porque elas têm uma luz muito profunda e muito grande, se elas viessem direto, esse mundo físico aqui nosso não ia aguentar. Então, como é que Deus faz para mandar bênçãos muito grandes? Ele coloca dentro de cápsulas que vêm parecendo ser situações negativas, mas que são, na verdade, coisas positivas. Eu lembro quando eu fiz um concurso para a PRF, Polícia Rodoviária Federal, reprovei no psicotécnico e fiquei triste da vida, triste, né, e tal. Mas, pouco tempo depois, eu passei em outro concurso que hoje eu considero muito melhor do que aquele outro concurso, não com todo respeito a quem é, mas para o meu perfil, meu perfil psicológico, realmente eu acho que tem mais a ver com o meu perfil do que aquele do outro concurso. Então, com cada um de nós, eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem uma história para contar. Diz que o Titanic, quando o Titanic saiu do porto, muitas pessoas não puderam embarcar, porque tinha um imprevisto aqui, outro ali, e aí acabaram não indo. E aquilo ali para elas foi terrível, foi triste. Da mesma maneira, no 11 de setembro, né, pessoas que não puderam ir trabalhar naquele dia, nas Torres Gêmeas, porque estavam doentes ou porque tinham o carro furou o pneu, alguma coisa assim, e hoje estão aí vivas por causa disso. Então, atrás de uma situação que é ruim, aos nossos olhos físicos, aos nossos olhos mortais, por trás daquilo, uma benção muito grande estava oculta. O Pirquê Avô 4.1, que é a ética dos pais, diz o seguinte, quem é rico? Aquele que se alegra com o seu quinhão. Então, se a gente começa a desenvolver essa visão de vida, de olhar positivamente, de agradecer a Deus por cada detalhe que a gente tem, a gente vai começar a se alegrar com o nosso quinhão, e a gente não vai querer mais cobiçar as coisas dos outros. Por que a gente cobiça coisas dos outros? Porque a gente não se alegra com o nosso quinhão. Por que a gente tem inveja, às vezes, olha para a vida do outro e pensa, poxa, que maravilha, que carro maravilhoso que ele tem, que casa maravilhosa. Mas a gente não está vendo o todo da vida do nosso semelhante. E quando a gente não consegue ver o todo, porque só Deus consegue ver esse todo, a gente tem a impressão que a grama dele é sempre mais verdinha que a nossa. Porque a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Então, se a gente aprende a nos alegrar com as coisas que a gente tem, entendendo que tudo que a gente tem é dentro da nossa medida, dentro da nossa retificação da alma que a gente precisa, o remédio que a gente precisa para a nossa alma, inclusive mãe, pai, irmão, que a gente tem, tudo isso vem na medida certa para a gente retificar a nossa alma. E a gente tem que saber que a gente pode se alegrar com o que nós temos, com os filhos que a gente tem, com a mulher que a gente tem, com o esposo que a gente tem, tudo o que a gente tem foi Deus que nos deu na nossa medida certinha para a nossa retificação da alma. Rav Moshe Iserlitz da Krakrovia diz o seguinte, quem tem satisfação no coração está sempre em festa. Então, quando você entende que tudo isso que você tem e tudo o que acontece com você é na medida certa para a sua retificação, você só anda em festa, só em alegria, só acordar de manhã e agradecer a Deus e andar o dia inteiro com esse sentimento de agradecimento a Ele por tudo que Ele faz. porque a Voto 417 diz é melhor uma hora de deleite no mundo vindouro do que toda uma vida neste mundo aqui. Então, uma hora de uma hora lá no mundo vindouro de deleite não se compara a 70 anos que a gente tem aqui fazendo tudo tendo só alegria nesse mundo aqui. Então, a alegria daqui não se compara com o do mundo vindouro. Então, este nível de prazer é composto não de comida, ou de bebida, mas unicamente do brilho de Deus. Portanto, é possível provar algo disso ainda neste mundo. Então, o brilho de Deus vai estar muito mais revelado no mundo vindouro do que neste mundo aqui onde a presença dele é mais oculta. E esse brilho de Deus é que vai alegrar nossas almas no mundo vindouro. Aí, a pergunta que ele faz é o seguinte, a gente pode experimentar um pouco desse brilho de Deus nesse mundo? Sim, é possível através do agradecimento, da obediência a Hashem, a gente pode experimentar momentos maravilhosos desse mundo aqui. Tristeza por culpa dos pecados? O que a gente pode aprender com sábios judeus? Porque às vezes a pessoa faz uma coisa errada, a pessoa cai em um pecado, a pessoa fala uma coisa que não deveria, gasta com uma coisa que não deveria ter gastado, e começa a se sentir culpado e deixar a tristeza se abater. Como lidar com isso? Aí o Aleixur vai dizer, é preciso remover dos corações, dos queridos, a sensação de que a tristeza faz parte do serviço divino. Gente, é a nossa má tendência, o Yetzir Hara, que faz a gente se entristecer, enquanto, na verdade, a retificação da nossa alma precisa da alegria, porque sem alegria a gente não consegue nem nos arrepender. A gente precisa ter o nosso espírito elevado, para a gente poder mudar as nossas vidas sempre para melhor. A pessoa que só se entristece, ela vai para a vida dela, vai para pior, como o Rav Yacov contou esses dias agora, fala assim, se você vir, uma pessoa está numa festa, aí vem o garçom, derrama o café em cima dela, aí ele vai e tenta limpar, aí ele vai lá e tenta limpar, porque ele ainda está limpo, aí vem outro, derrama um pedaço de bolo em cima dele, aí ele suja mais um pouco, aí vem outro, derrama refrigerante, aí ele está todo sujo, aí ele não quer mais se limpar, porque ele já está todo sujo, agora, se a pessoa consegue ver ainda que tem força e se alegra, ela vai lutar para mudar de vida, então é preciso, a gente tem uma visão positiva de nós mesmos e alegria, o Tânia diz o seguinte, no início do seu primeiro capítulo, se uma pessoa se considerar iníqua, ela se entristecerá muito, ficará deprimida e não estará em condições de servir o eterno com o coração alegre, agora, se a tristeza provém da sensação de fracasso do homem, ele não é benéfico nem útil e não deve ser considerado parte do serviço divino, então se essa tristeza vem daquela sensação de que você é fracassado, de que você jamais vai conseguir galgar lugares mais elevados espiritualmente, essa tristeza aí faz parte da nossa má inclinação e a gente não tem que dar ouvidos a ela, por isso que a gente tem que fazer o oposto do que ela diz, a gente tem que se alegrar, sabendo que mesmo os nossos pecados servem para nos elevar espiritualmente, porque fala assim, os mandamentos do eterno são justos e alegram o coração, Salmo 19, versículo 9, então, o estudo da Torá deve ser acompanhada de alegria, não adianta a gente for estudar a Torá com tristeza, a gente não vai conseguir captar as coisas elevadas que Deus colocou ali para a gente, o Hav Hain de Volosim explica, quem estuda a Torá com alegria aprende em uma hora mais do que aprenderia durante horas com tristeza, então, não adianta a pessoa passar horas estudando a Torá se entristecendo porque ela vê que o padrão dela não está do jeito que ela queria espiritualmente, ela tem que olhar até a Torá pelo lado positivo, ela tem que ver a vida do lado positivo e se anegrar porque aquilo ajuda ela a vencer e a se refinar espiritualmente. O Tânia capítulo 11 diz, de fato, nada de mal vem do céu, só o bem. O homem deve se habituar a dizer Gamzul Letovah. O que que significa Gamzul Letovah? Isso também é para o bem, tudo é para o bem. A gente que não consegue treinar nossos olhos para ver o positivo em cada situação. Quando Rabi Akiva e alguns eruditos de seu tempo viram uma raposa saindo das ruínas do Kodesh HaKodeshim, do santo do santo no tempo, que era um sinal de maldição para os sábios, os eruditos derramaram-se em prantos. Mas o Rabi Akiva sorriu, pois ele disse, se a parte negativa das profecias estavam se cumprindo diante de seus olhos, isto era uma garantia de que a parte positiva das profecias, que é a redenção, também seria cumprida por Deus. Então, o raciocínio do Rabi Akiva foi, se as maldições realmente acompanharam por causa da desobediência do povo, ele estava vendo a maldição acontecendo, da mesma maneira, do lado positivo, ele ia ver as bênçãos acontecendo diante da obediência do povo judeu. Então, ele começou a sorrir por causa disso. E aqui termina o nosso estudo, gente. Eu queria terminar com um shabat shalom, espero que essas informações ajudem cada um de nós aqui a ver a vida um pouco mais de uma maneira positiva, que cada um de nós vejamos que nós temos condições sim de vencer a nossa má tendência e que nós aprendamos também que os mandamentos que Deus deu para nós da maneira que ele nos criou estão sob medida para cada um de nós e a gente tem o poder de nos alegrar e que seja para a cura do Paulo, filho do Paulo e que nós possamos ter boas notícias deles, tá bom? Um shabat shalom, vou terminando aqui a transmissão do Facebook e a gente pode abrir para perguntas se você tiver alguma pergunta do pessoal do Facebook pode deixar o comentário aqui, algum comentário alguma coisa assim, tá bom? Shabat shalom, Vitor, João Vitor e Paulo Sérgio e tchau, tchau!